Seja bem-vindo a mais uma videoaula do canal Tec do Tôs e hoje eu vou ensinar pra vocês como que cria quadrinhos online, isso na internet, quadrinhos, histórias em quadrinhos pra você enviar para os seus amigos, você se divertir fazendo suas piadas aí. Bom, o site é o Bitstreet, que o link vai estar na descrição do vídeo, é um site muito fácil de mexer, tem muitas ferramentas, começando aqui, você já vai abrir aqui normal, eu recomendo que você faça um login com seu Facebook, eu já criei uma conta, aqui no How Many Panels Do You Want, você pode selecionar aqui o tanto de painéis que você quer. Então o número 4 ele já mostra 4, o número 5 e 1, assim vai. Aqui no Art Library você tem os personagens, essa é a parte mais legal, pegar esse personagem aqui que não é muito bonito, vou botar aqui por exemplo um sorriso, aqui você pode alterar a posição dos olhos, a boca, o jeito que o olho tá, aqui o tamanho, aqui você pode, o cabeceiro está de lado, ou o corpo, não sei. Aí você vai personalizando aí o seu personagem, aqui é a posição, aí aqui você pode, se ele quer ficar mais de lado, sentado, em pé, aqui é a posição dos braços, você pode estar selecionando qualquer um, depois de selecionar você pode vir aqui no das mãos, e aí você pode estar alterando a mão do seu personagem, ok? Você pode ser selecionado se você quer sentado, quer ele correndo, eu vou botar mais ou menos aqui, vou ver aqui no Art Library, vem em Scenes, também tem esses aqui, Props, Furniture, que são a mobília, os Props são alguns objetos, tem efeitos, formas e roupa pra ele. Por exemplo, você quer vestir ele com essa roupa aqui, ele carrega, você já veste ele, eu vesti com essa daqui, olha aí, ele já tá vestido. Então você vai aqui na cena, por exemplo, deixa eu me ver, eu coloco essa daqui. Espera carregar, pronto, aí você pode posicionar aqui o seu personagem. Aí vamos adicionar uma bubble aqui, uma bolinha pra ele falar, vamos colocar aqui, lembrando que alguns, algumas acentos aí no seu teclado, pode ser que ele não funcione porque o site quer em inglês. Então vou colocar aqui, caminhando no apocalipse. Aí, tá aí, o seu personagem, já foi criado, sua história em quadrinhos, aí você pode fazer tudo que você desejar aí, nas suas histórias em quadrinhos. Aí o título você pode colocar aqui, apocalipse. E depois, só dá um save, tá? Se você não tiver conectado, você pode, você só vai conseguir salvar se tiver conectado ou com o login feito. Se você clicar aqui e não tiver com o login, ele vai pedir pra você se cadastrar ou fazer o login. Eu vou logar aqui com o meu Facebook. Aí na hora que você já faz o login, ele já mostra aqui a pessoa que já fez, by alguém, tá? Então, é só depois só dar um save, save anyway. Vai fazer o uploading do seu cômico. Pronto. Aí você pode vir aqui em strips. E aqui você vai ver que esse chamado untitled, que por eu ter salvado, conectado, ter salvado de novo, ele mudou o nome, ficou sem título aqui. Então, é isso aí, pessoal. Você pode também estar vendo outros aqui, ó. Você vem aqui em read. Você vai estar vendo de outras pessoas aqui, olha. Outros quadrinhos de outras pessoas, se você quiser ler. Então é isso, pessoal. Obrigado por assistir mais essa videoaula. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe um like aqui nesse vídeo. Se inscreva no canal. E se ficou qualquer dúvida, pode pôr nos comentários. E eu queria pedir desculpa pra vocês por eu não ter enviado esse vídeo quinta-feira, tá? Eu não tive muito tempo pra poder fazer esse vídeo pra enviar na quinta, mas hoje esse vídeo já está aqui no ar. Então, muito obrigado mais uma vez. Espero ver vocês na próxima videoaula. Falou! E aí E aí E aí E aí Obrigado.